Harmonização e rejuvenescimento facial. Estamos aqui na Sensitivity Estética Avançada. E essa daqui é a doutora Elaine, biomédica responsável pelos procedimentos aqui da clínica. E logo na nossa primeira conversa, ela já disse que os resultados ficam muito naturais e bonitos, né doutora? É isso mesmo, Milena. Aqui na clínica nós realizamos preenchimento de bigode chinês, linha de marionete, volumização de lábios, correção do nariz, a toxina botulínica, que é o Botox, para ruguinhas na testa, na área dos olhos. E claro que não poderia deixar de falar dos bioestimuladores de colágeno, que é um dos maiores aliados aí no combate ao envelhecimento facial. E claro que tudo isso mantendo aquele resultado sem exageros e com naturalidade. Muito legal! São duas unidades aqui na região, uma em Osasco e outra aqui, onde nós estamos no Centro Comercial em Alphaville, na Calçada das Violetas, número 29. É isso aí, gente. Você está convidado. Se você tem alguma queixa, venha fazer uma avaliação conosco. Vem pra cá!